Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.